Dança Tença Tença Ser pressa Sem medo de amar Sem medo de amar Dança Por tudo que me atrai Solta Sentar os cabelos Desejos Deixar E dar o peito Beijo Tocar a corda Tença Tença Sem pressa Sem medo de amar Sem medo de amar De reggae De rock De samba De reggae De rock De samba De reggae De rock De samba De reggae De samba Só pra dançar Só pra dançar Só pra dançar, só pra dançar, só pra dançar Dançar, por tudo que me dá Solta, solta os cabelos descer Deixa só de entrar ouvindo o beijo Toda a corda menos tensa, intensa, sem pressa Sem medo de amar De reggae, de fucky, de samba reggae De reggae, de fucky, de samba reggae Só pra dançar, só pra dançar 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 Muito obrigado Até o dia 26 com a gente lá no centro Até a próxima